Jesus transforma o nosso pouco em muito. Bem-vindo a esse canal de evangelização. Alegria grande receber você aqui. Aproveita para deixar o seu like nesse vídeo que é muito, muito importante. Deixa também o seu comentário acerca da Palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito no canal, você que está chegando agora, se inscreve, ativa as notificações. Todos os dias tem conteúdo de evangelização, conteúdo para alimentar a tua fé e para que você possa também compartilhar com outras pessoas, também se tornando um grande evangelizador. Porque juntos nós levamos a Palavra de Deus. Evangelho de São Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. E a Palavra diz assim. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e os seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram. Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse. Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam. Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse. Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus prepara os discípulos e a multidão para o milagre da última ceia. Ele prepara o ambiente para que não haja dúvida quando ele disser. Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. A notícia da morte de João Batista era recente para Jesus. E por isso ele queria ficar só. Contudo, a compaixão que Jesus sentiu ao olhar para a multidão superou o que ele estava sentindo no momento. E eis que Jesus começou a pregar e ele começou também a curar aqueles que estavam doentes. A hora foi passando, a multidão não dava nem sinal que iria embora. E os discípulos começaram a ficar preocupados, porque a multidão precisava se alimentar. E humanamente não havia possibilidade de alimentar a todos. Afinal, eram cinco mil homens, quase cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças. Jesus repreende a preocupação dos discípulos e pede que eles tragam um pouco que tinham. Eles apresentam cinco pães e dois peixes. E Jesus realiza diante deles, vencendo toda dúvida, o milagre da multiplicação. Para que não restasse, para que não houvesse dúvida do que ele é capaz de fazer. O pouco se torna muito nas mãos de Deus. É assim que Deus faz. Não deixe a dúvida, o medo, a realidade te vencer. Confia, confia, Deus realiza milagres a partir do seu pouco e torna o pouco muito. Que possamos ter uma fé que nos fortaleça para continuar nos acreditando, independente das situações que Deus não vai te abandonar. E que ele faz do pouco o muito. Ele transforma possibilidades em milagres. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti